Era essa, né? Quando a mulher não passava que a polícia baixava Eu jogava a mamãe, ela ia ensaiando Obrigado, mulher, Deus, que não falha com a minha Não deixe ser tão forte, a mulher é me adotar Os caminhos dessa vida, muitas filhas eu encontrei Mas nem um belo mais puro do que isso que eu passei A minha verdade é morta, qualquer coisa eu serei Eu não acordei a fechada, o menino é uma vestida A vida do meu lado, no manzinho, no coração Eu não acordei a fechada, eu quis saber qual a razão Foi a teoria do meu lado, no outro estado Eu aborrei o meu filho e foi um monte de coração A pena na cor, no fino, levando o gato selvagem Quando eu faço uma boquinha, até tenho a sua imagem Você é um amigo tão triste, mas parece uma mensagem Aquele rosto de que eu desejo a roupa Eu aborrei o meu lado, na cor, na cor, na cor, no pensamento Eu saio, eu já fiz um moramento que eu não esqueço jamais Vem que o meu lado, na cor, na cor, na cor, na cor, na cor Eu não acordei a fechada, eu já fiz um moramento que eu não esqueço jamais Valeu